Bora! Bora! Vamos ver esse jogo aí. Jogo que ninguém... Acho que só o Grêmio tá se importando com esse jogo aí. É que eu quero que o Grêmio caia, né? Também quero. Sobra do Ferreira! O Grêmio tenta uma pressão! Ferreirinha, mais um cruzamento! Na segunda trave, a cabeçada! Tá porra! Caralho, Gustavo Henrique! Boa! Mano, que tempo de bola do caralho, Jonas! É que essa bola é forte, é difícil! Ele tava meio de corta, viado! Qualquer jogador podia até fazer gol contra, mano! Ele tá um pouquinho mais pra frente, se batia na canela dele e entrava, João! Ele ainda foi errado, se era pra ele tirar de canhota pro outro lado, João! Que Deus, véi! Viado! Eu sei que o Flamengo tá com o time em reserva, mano, mas vamos tentar rebaixar o Grêmio, velho! Já tá bom demais o Grêmio ter ganhado 2 no último jogo, velho! Brincadeira! Não pode dar fome pros caralho! Vamos buscar o terceiro lugar com o Carlos Copilato aí, hein! Zero, Atlético Mineiro também, zero, primeiro tempo! Não tirou! Tá pronto, faz um monte! Jonathan, pai pro gol, cruzado! Jeromel Diego Souza! Tá impedido, mano! Tá impedido, hein! Vamos ver! Tem impedimento! Ah! Meu filho, você não tá vendo! O do Jeromel? O do Jeromel! O do Jeromel! O do Jeromel! O do Jeromel! Vamos ver o lance, mas vocês... Ah, Maria! Todo mundo tá impedido! Tem nenhuma discussão! Tá impedido, Maria! O segundo também tá impedido! Tá os três impedidos, velho! Não, tá doido! A gente viu ali que a posição do Jeromel realmente era adiantada, inclusive já houve aí... Acabou o primeiro tempo! Primeiro tempo fraco, hein! Primeiro tempo! A cruzamento, a bola chegou no Vitinho, o cara... Ai! Fala do Vitinho! Fala do Vitinho, agora fala dele! Quem falou, Vitinho? Quem falou? Quem falou? É o Bravo, filho! Quem falou do Vitinho? Quem será? Guilherme! Guilherme! E Guilherme, como é que você tá, meu querido? Como é que você tá, meu querido? É o clássico... É o clássico de Copas, ano que vem vai tá um monstro, filho! Clássico da Copa do Brasil na Série B! É o clássico de Copas, família! Ah! A posição legal, filho! O Flamengo hoje colocou no caixão... E o domingão que ele deu em terra! É! Esse que o Arrasqueita ainda não entrou, eu acho, hein! Acho que ele vai entrar no jogo agora! Acho que já tava dentro! Acho que já tava dentro! Acho que já tava dentro! Eu fiquei na dúvida! Tem um cara de cabelo amarelo! Acho que é o Thiago Maia! Não! O que ele tem de cabelo amarelo era o Arrascaeta! Não! Então! Que o Thiago Maia também tem o cabelo meio amarelo e tava no campo já! Acho que já entrou que ele não tava na beira do campo! Você viu que ele tava ali do lado de fora na beira do campo! Não! Então! No replay ele não tava mais na beira do campo! Acho que já tinha entrado! Aham! Nossa senhora, João! Agora que vai ser lindo! Tchau! 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 Eita! Tchau! 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 meu Deus mano é porque não foi para mim direto amarelo é só me joguei jogou ele pessoa se botar um jeito de dar cotovelado sem ninguém vejo é a gente ficou a frente assim ele falou vou tentar dar aqui de pé que se não for vou jogar o corpo para o cara não tem valor não tem lá para expulsão mas segundo amarelo foda-se não é expulsão é castro amarelo é só para confirmar que saiu o dia e ele tá mal o que é isso o leão pereira mandando para frente e deu 9 ó que linda cascação final da série de 92 ou não colocado aí quem é meu Deus do céu já o caralho mas por que subiu 12 a gente foi mudando de regulamento para subir o grêmio nossa senhora mano e qual foi o que ele falou que ele caiu noventa e dois dois anos e cinco vai cair agora de novo qual foi o que o João jogava eu sei que não teve uma virada de mesa para o grêmio subir velho igual teve o Fluminense ela não teve assim união São João João jogava mano jogava a série A 92 meu Deus do céu pergunta pulou o seu irmão por que foi então eu tava jogando na série B com 92 como que o grêmio subiu em meu universo a velocidade veio na força Kennedy vem para entrada da grande área Vitinho cara a cara bateu pelo e aérea nossa doido Vitinho mano doido Vitinho família não só queria falar como que pode estar perdendo reserva do Flamengo não e olha a paciência olha olha a frieza já meteu no cantinho ali ó se é o jogo ele mete uma bicuda para cima viagem olha e fez mas não dá ó o chuteiro de primeira mano não ia pegar ele de primeira jogador do Pony sabe o que jogou aquele nosso que chutei para cima e sabe o que eu fiz o dó o Grêmio não tá jogando mal o Grêmio tá competindo é azar João quantos vão ter mensagem lá já era família 5 pontos do Juventude primeiro time fora faltando para o Grêmio faltar 9 né é para o Grêmio faltar 9 ou faltar 12 jogos é 74 né não essa é a segunda não essa é a segunda rodada é o jogo da segunda rodada é 34 é 12 pontos é 12 pontos tá 5 falta 12 pontos de novo o Grêmio quero o seu gol Ferreira bate cruzado Nossa senhora acho que não tava não mano ai fodeu toma dois gols do Vitinho e aí o Flamengo vai eu quero me superar eu tomo o gol do Vitinho ah mano esse tipo de bagulho é muito nada a ver viável o time foi a menos do nada é muita fase já do nada tipo um minuto sai dois gols caralho o jogo ficou interessante família com a parte de já ficou essa coisa o jogo é isso o Ferreira vai sozinho deu certo eu acho que tá revisando em tá revisando em não tá assim tá vendo um impedimento tá sendo checado no lance acho que não vai vai não mano não mostra o nosso porra É isso que eu fico puto no futebol brasileiro. Os caras não conversam, velho. Com o povo que tá em casa. Feito idiota, tá realizando o quê? Pelo menos de vocês. Quem está sendo checado nesse momento? Repressão do Grêmio, o Ferreira bateu! Rapaz! Ferreirinha o quê, Felipe? Eu não gosto desse mal do mesmo jeito, velho. Ferreirinha nunca vai fazer gol, mano. Os dois pagou a língua. O Ninho, esse cara pode fazer com os Grêmios. É que a gente é um fracassado que eu não gosto. Ah, isso aí foi na raça, né? É um fracassado não, valeu um bom jogador. Caralho, com dois jogadores a menos é foda, velho. Eu tenho nicho pessoal aqui. Um jogador a menos é foda. É bolaço, velho. E com dois a zero a favor dos caras, velho. Ferreira, Grêmio dois. Flamengo também gol. Um a menos e dois a zero a favor dos caras, o Flamengo também ganhou. Flamengo também relaxou, velho. O Arrascaeta, mano. O Arrascaeta segurou a bola, velho. Cê é doido, poderia ter marcado o jogo, mano. Pra compensar o primeiro tempo. O segundo tempo tá bom. Tá. Agora o Flamengo fazia um só pra... Dar aquela... Rolaço, diabos. Ih, acho que teve pênalti no outro jogo, hein? Rolaço, hein? Tô vendo aqui só no... Acho que é pro Palmeiras, sei lá. Tá aqui no... No grupo aqui, o pessoal falando. Pede pro Galhos, não. O grupo vai errar porque é pro Almeiras. Esse cara não tá me provocando. Deu erro. O que vai acontecer, né? 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 Cara, eu queria ver esse pênalti aí, mano. Dá pra ver o pênalti aqui de novo. Meu Deus, não bateu o pênalti aqui. Tô ligado. Tô ligado. Rapidinho, vê se dá pra ver esse pênalti aí. Gol. Gol do Demerson. Meu Deus, gol do Demerson, mano. Tá com medo, mano. Gol do Demerson, mano. Meu Deus, família. E foi pra galera, ó. O monstro. O mais amado. Olha lá. Olha lá. Lucas não sai, né? Olha lá. Que merda, cara. Que merda, cara. Que merda, é macio. Balama na área do goleiro, caralho. É o Canema. 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 Olha lá, pronto. Os homens viram o Silvinho agora. Bora, pede. Tem cruzamento. Nossa, velho, mano. Super colombiano. Sem tempo de bola, ó. Sem tempo, mano. Sem tempo, mano. O mínimo do jogador. Vai falar de falar de ney, caralho. É trocação lá em cá, né, Luiz? Agora as outras equipes abertas jogaram... O que o Canema tá falando, mano? Tá? O lance do copo final aí pra ver quem tá de novo. Ah, meu Deus. Quem é que é? O Kennedy, mano. Esperou a bola vir no pé dele, velho. Talvez não voltou assim, mano. Tá na raiva. Olha lá, ó. Ele ali, ó. Rebotou, velho. Ai, que ele... Tinha dado um passe antes. Tinha dado um passe pra frente. Sei, faltasse em base de um atrasado, velho. Não, eu achei que ele tava parado ali, ó. Eu não sabia que ele tinha dado aquele... Aquela corridinha pra frente, não. Nossa, ele já tá daquele jeito, viu? Resolve aí, tio. Eu tô cansando. Nossa! Acabou!